Nós postamos recentemente aqui no canal da Vanguard um vídeo sobre o motor V8 EA824, o motor do RS6 da geração passada e lá foi um vídeo que despertou bastante curiosidade do pessoal porque é um motor bem complexo e lá naquele vídeo a gente teve chance de olhar visualmente alguns dos sistemas que compõem esse motor e analisar essa complexidade. Agora esse motor já saiu de linha, hoje a gente tem o EA825, é um novo V8 que está equipando essa Cayenne Coupé Turbo. Então vamos aproveitar, vamos fazer a mesma análise superior do motor, vamos identificar algumas mudanças que aconteceram, esse é um motor que foi bem simplificado, mas ainda a gente vê algumas coisas que a gente viu na geração passada aqui também acontecendo. Também vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre potência e torque nessa plataforma porque a gente tem aqui mais de 100 cavalos de incremento só no remap. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, considere agora se inscrever no canal e ativar as notificações se você gosta de conteúdos exclusivos como esse e também não esquece a curtida porque ela significa mais vídeos aqui no canal da Vanguard. Então, vem com a gente! Vamos gravar esse vídeo de baixo de chuva, mas o microfone deve captar bem aqui. Aqui a gente tem ele, o EA825. Na verdade, a gente já falou bastante desse motor aqui no canal. O primeiro carro que veio com esse motor foi o Panamera, Panamera Turbo. Na Panamera, vale dizer que a capa era muito mais bonita, tinha um componente metálico aqui, bem mais angulada e muito menos plástico do que a gente está vendo aqui na Cayenne. Mas é o mesmo motor. E aqui também é o mesmo motor da Lamborghini Urus, certo? É a mesma família também que a gente vai ver no Audi RS6 novo. E aqui a gente está falando do provavelmente o último motor V8 ou a última geração de motores V8 a ser lançada. O grupo Volkswagen já falou que vai deixar de investir em novas tecnologias, em novas plataformas. Isso porque eles estão investindo agora na eletrificação, então sistemas híbridos e sistemas 100% elétricos. Então, muito provavelmente, o que a gente está vendo aqui é o último V8. E a gente pode analisar isso de diversas maneiras, sob diversas óticas. Eu vou analisar sobre uma das óticas que a gente tem aqui, que significa que, pelo fato da gente não ter mais uma nova geração, essa geração provavelmente vai ter mais tempo para maturar, para ficar madura e o mercado acompanhar, entender como é que ela funciona e ter a oferta de soluções. O que eu estou falando aqui é o que aconteceu, por exemplo, com o motor Volkswagen AP, certo? Um motor que ficou durante décadas no mercado. Isso permitiu com que toda a indústria que está em volta desses motores pudesse criar soluções e ficar familiarizada com ela, criar o know-how de como trabalhar. Lembrando que isso não era possível nas últimas três gerações que a gente teve aí de motores V8, V6, enfim, todos os motores, porque a gente sempre tinha uma norma exigindo o motor, no intervalo geralmente de 7 a 10 anos, a ser modificado. Então, a montadora ia lá, revisava o projeto do motor inteiro, lançava novas tecnologias para bater essas novas legislações. Aqui a gente já está na Euro 7 e a gente não vai ter uma Euro 8. Provavelmente esse aqui vai ser o último motor a combustão que a gente vai ver dessa maneira assim, certo? Provavelmente também a última geração. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos desmontar todas essas coberturas plásticas e vamos analisar o que essa nova geração lançou de novidade em geração, aquela geração anterior do RS6 que a gente mostrou aqui já no canal. Vamos desmontar tudo isso e vamos olhar um pouquinho dos componentes e falar dos upgrades aqui que estiveram também. Bom, então eu já desmontei mais ou menos aqui algumas superfícies plásticas que escondem o que está por detrás aqui, por debaixo do capô da Cayenne. E uma das primeiras coisas que a gente percebe de evolução do EA825 em relação à geração passada é a parte de fluxo de ar. Ela é muito mais equalizada, o motor é bem mais simétrico. Lembrando que do RS6 a gente tinha tudo espremido aqui desse lado e os dutos tinham comprimentos diferentes e restrições também. A entrada de ar desse carro vem aqui pela parte da frente da grade, ela entra por aqui, bem equalizado, bem, vamos dizer, mais laminar possível, apesar de que a caixa ainda tem bastantes formatos aqui que podem gerar turbulência. Aqui a gente tem o filtro de ar do carro, o filtro de ar desses motores tem essa característica de ser um filtro com uma capa plástica, então o elemento filtrante na verdade ele está aqui ao redor do filtro, é uma área bem grande, e aqui a gente já instalou um filtro BMC. Duas vantagens aqui, primeiro que pelo fato da gente ter esse filtro com essa carcaça plástica, a reposição dele é bem mais cara do que o normal, e o BMC ele é um filtro lavável, então a gente em trocas consecutivas a gente acaba economizando, na segunda ou já na terceira troca. E a segunda vantagem também é o fato de ele ter um fluxo melhor, e isso vai ajudar a gente aqui na programação que a gente está fazendo, certo? Depois o ar que entra, captado mais denso aqui pela frente, ele entra pelo filtro, entra nesses dutos e é distribuído entre as duas turbinas aqui embaixo. Então o que eu vou fazer é tirar essa capa agora e o escudo térmico, e a gente vai dar uma olhada nas turbinas que estão aqui embaixo do motor. Ainda bem que o carro estava frio, porque eu acabei de botar a mão no escudo térmico. Bom, então aqui a gente tem as duas maravilhosas turbinas Borg-Warner do EA825, turbinas do grupo Volkswagen, apesar de que esse motor é um motor que é fabricado na fábrica da Porsche, essa é o acordo que eles têm, mas a gente vê Volkswagen AG, a gente vê o símbolo da Volkswagen e da Audi, e vários componentes aqui. Turbinas ainda com um atuador pneumático, então a gente tem uma válvula, a famosa N75, fazendo o controle das West Gates aqui, deixa eu ver, é um pouquinho mais frio, dá para simular o movimento dela aqui, certo? Com esses atuadores pneumáticos. Aqui também todo o controle de refrigeração e lubrificação das turbinas foi bem simplificado, a gente tem alguns dutos saindo ali por mangueiras no meio do bloco, a gente percebe que o motor já foi um pouquinho mais bem pensado, comprimento dos dutos e as curvas também são bem menores, né? Aqui a gente percebe as duas sondas lâmbidas que fazem a regulagem da mistura de ar-combustível e daqui para trás começa o sistema de exaustão. Continuando aqui na parte de entrada de ar, então o ar ele entra por esses dois dutos, simétricos, maravilhosos, eles entram por aqui, entram na turbina, são pressurizados pelo compressor e aí eles vêm aqui para a lateral, são dois intercoolers que a gente tem na Cayenne, um em cada lado. Agora a gente percebe que existem umas aletas que estão fechadas, então o intercooler a gente não consegue ver. Esse carro ele tem esse sistema de aletas para melhorar a questão aerodinâmica do carro e tentar economizar um pouquinho mais de combustível para quando você não precisa fazer a refrigeração ou do sistema de arrefecimento e demais radiadores, o condensador do ar-condicionado ou o sistema do intercooler. Então as aletas estão fechadas, certo? Se a gente abrisse aqui, quando elas estão abertas, a gente consegue ver a colmeia dos intercoolers. E aí depois, depois do ar refrigerado aqui pelo intercooler, eles entram aqui pelo lado nos coletores e entram para dentro do motor aqui, nas duas bancadas pela parte inferior e lateral aqui do motor. Aqui a gente já tem uma diferença em relação à geração passada. Os coletores já não têm mais aqueles flaps com efeito de tumble do sistema de injeção estratificada da Audi. Aqui são coletores mais simples mesmo, que só distribuem o ar para cada um dos quatro cilindros. Junto dessa modificação também, a gente não tem mais os injetores localizados lateralmente, os injetores foram reposicionados e agora eles estão na posição de 12 horas. Então o sistema de injeção direta inteiro do carro, que está aqui embaixo dessas espumas aqui, que são na verdade abafadores, a gente tem o sistema de injeção direta aqui na parte superior e na posição ali de 12 horas. O sistema passa de 60 bar e vai para 250 bar, certo? Eu tenho uma bomba de alta em cada bancada. Na verdade toda essa espuma aqui está para a gente abafar aqueles barulhos de injetores do sistema de alta que deixa o carro com um barulhinho extra, parece que muita gente compara com o diesel, né? Então eles põem essa espuma bem densa aqui só para abafar esses ruídos do sistema. Depois o sistema de desligamento de cilindros desse carro ainda continua, mas ele também foi simplificado. Então lembrando que no vídeo anterior a gente tinha 8 atuadores por cabeçote, sendo 16 no total do motor da geração passada, aqui eles mudaram para 8 ou 4 em cada um dos cabeçotes. Os atuadores estão escondidos aqui embaixo também dessas espumas e foram simplificados. A gente ainda continua tendo aquele sistema de desligamento de cilindro. Então são dois cilindros daquele lado e mais dois cilindros aqui que são desligados. As válvulas elas são fechadas, elas não abrem e assim o carro ele tenta economizar um pouquinho mais de combustível, né? Então a gente percebe que o sistema foi evoluído, são a metade dos atuadores, então a metade de chance de dar problema também. E dessa forma, na verdade, o motor ele vai sendo simplificado. A gente também já não tem mais aquele sistema de injeção de ar secundário, entre outros componentes que foram simplificados e melhor planejados aqui nessa plataforma. É a mesma plataforma, que nem eu disse, da Lamborghini Urus. Então o que a gente tem aqui, na verdade, é um motor subutilizado, mesmo se tratando de uma Cayenne Turbo, certo? Então remapeando a central do motor, fazendo uma alteração dos softwares que gerenciam todos os sistemas desse motor, a gente consegue produzir mais potência. Então vamos aproveitar agora e falar um pouquinho de números de potência desse carro. Ok, então o EA825 na Cayenne Turbo, a Porsche declara originais 550 cavalos de motor, 77 quilogramas a força de torque, e a gente medir esse carro original no nosso dinamômetro aqui em até 444 cavalos de roda e 72 quilogramas a força de torque aqui no nosso dinamômetro 4x4. Notório é o sistema de tração 4x4 desse carro, muito diferente da Urus, que tem o modo Corsa e basicamente ele é eliminado. Aqui o sistema corrige bastante ainda durante as passagens. Depois o que a gente fez foi adicionar um filtro in box, um fluxo melhor, e reprogramar a central do carro para explorar o real potencial que a gente já conhece desse motor em outros projetos. E a gente foi para 93 quilogramas a força de torque depois dessas modificações, o mesmo torque da Lamborghini Urus, e 540 cavalos de roda, certo? São 100 cavalos de roda de ganho e 20 quilogramas a força de torque. Nada mal. A gente estima aqui por volta de 650 cavalos no motor. Um carro 4x4, maravilhoso. Não preciso dizer mais nada. Bom, vamos aproveitar e falar um pouquinho também desses números e dessa calibração. O 650 cavalos é a mesma potência original da Lamborghini Urus. E aqui a gente está falando de uma calibração com, em médias, 0,1 bar a menos do que a Urus. Um ponto bem mais conservador. E uma calibração para uso no dia a dia, né? Aqui ninguém está apostando corrida, ninguém está preocupado em passar na frente ali, na prova de arrancada. A Cayenne tem uma usabilidade muito maior que a Urus durante o dia a dia. É um carro para isso. Aliás, é o Porsche mais utilizado nesse tipo de cenário. A gente tem essa calibração customizada para esse cenário, certo? O uso do dia a dia, ninguém preocupado em apostar corrida, mas liberar o potencial desse motor, trazer ele ali para os 650 cavalos e os 93 quilogramas a força de torque. Sem restrição de combustível também. A gente estima aqui nessa plataforma uma perda aí por volta dos 18%. Lembrando que os resultados de potência que a gente divulga aqui são todos sem correção SAE. Ou seja, são resultados pé no chão e potência real mesmo, né? Lembrando que o motor tem margens para calibrações mais agressivas aí e para acerto para pódium, por exemplo. E a gente trocando também, fazendo alguns upgrades na parte de exaustão. Depois, uma outra coisa interessante que dá para citar sobre a Cayenne Turbo é do sistema de freios. A gente está com aquela pinça branca, que eles chamam. Apesar que ela é um pouquinho acinzentada. E a gente está falando aqui do opcional de PSCB, ou Porsche Surface Coat Brake, ou sistema Porsche de revestimento de freios, certo? A gente tem um disco de aço normal, mas ele vem revestido por um composto de tungstênio e carbono. Uma camada muito pequena, de 0,1 milímetro, mas isso permite ter uma maior durabilidade do freio. Eles estimam por volta de 30% ou mais de durabilidade. Uma menor produção de pó, né? Das pastilhas. As pastilhas também são específicas para esse sistema. e também uma maior resistência a esse, o que a gente chama de brake fade, né? Ou sobreaquecimento do sistema e você perder a capacidade de frenagem. Eu, obviamente, nesse cenário de chuva não vou conseguir testar isso. Estou só fazendo a última volta aqui para entregar o carro. Mas vale a pena citar a tecnologia. Geralmente a gente vê esse tipo de tratamento de superfície geralmente em lâminas, fresas, brocas, né? É interessante ver isso sendo aplicado também nos freios de um carro de 2 toneladas e 650 cavalos. Faz todo o sentido, na verdade. É uma tecnologia antiga até, né? Mas vale a pena ser citada aqui. Uma coisa que chama atenção na Cayenne, apesar dela ser um Urus, né? É como ela faz tudo praticamente quase as mesmas coisas que a Urus faz, mas de uma forma um pouco mais sóbria, um pouco mais elegante. falando aqui dos materiais que estão aqui dentro. O painel também, menos chamativo, mais clássico, com linhas mais sóbrias, né? Talvez uma cabine um pouco mais útil para o dia a dia, com botões e configurações de painel um pouco mais simplificadas do que a gente viu nos outros modelos. Mas é o mesmo carro. Bom, senhores, então é isso. Mais um EA825 aqui no canal. Não estamos em condições físicas nem climáticas para testar isso daqui na sua plenitude. E vale abordar aí nesses diferentes vídeos as pequenas nuances que a gente vê em cada um dos projetos que a gente tem aqui no canal. Certo? A gente ainda vai ver esse motor de novo em RS6, RS7, RSQ8, Urus Super Veloce que ainda deve sair. Não deixa de assistir os outros projetos que a gente já tem aqui postado no canal desses motores. Também, se você tiver algum carro com motor desse, não deixa de acessar lá o nosso portfólio lá no site. A gente tem mais detalhes sobre esses motores, todos os níveis de potências e estágios que a gente pode ter aqui nessa plataforma. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Avangard. bom, vale dizer também que eu estou gravando esse vídeo com um pouquinho de torcicolo por isso que eu estou olhando um pouquinho de lado porque a situação da cervical aqui não é das melhores hoje. Se você está curioso para saber como é que ele se comporta com o remap conservador de 650 cavalos é bem dolorido. Cervical agradece a cada troca de marcha aqui. Impressionante que um carro de duas toneladas é capaz hoje. Obrigado.